Mudanças significativas no final de semana da Fórmula 1 podem estar chegando, Ferrari diz que está 300% mais próxima da Red Bull, e Verstappen está sim pensando em mudança para a Mercedes, vamos falar sobre tudo isso agora. As melhores camisetas estão lá na Paddock BR, você encontra o link aí na descrição, 100% algodão, não encolhem, todas as equipes e pilotos, você tem moletons, tem também polos, entra aí e coloca o cupom RESSACF1 para desconto e frete grátis, tem também jogos e gift cards lá na Instant Game, o link está aí na descrição, vários produtos, inclusive chave do Windows lá na Instant Game, e tem também aí link geral da Amazon para você. Bom, vamos para um vídeo de notícias, se você não viu o vídeo de hoje cedo com o Tiago fazendo uma análise técnica das quatro principais equipes, um vídeo excepcional, dê uma olhada, você está perdendo, então olha lá, para você não ficar por fora, informações importantíssimas. E agora vamos começar com o seguinte, o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, que tem virado manchete aí por várias questões, inclusive o grid invertido que citamos em outro vídeo, expressa também o seu desejo de transformar os finais de semana da corrida para que os pilotos tenham algo pelo que lutar em cada sessão. Ele questiona a atratividade dos treinos livres para os espectadores e também sugere mudanças, como a introdução de pontos em sessões de treinos livres e a redução dessas sessões ao longo do final de semana. Além disso, demonstra interesse em aumentar o número de finais de semana sprint para oito, pelo menos, o que nós sabemos que a Fórmula 1 já está tentando fazer há algum tempo. Então o fato aqui é que com toda a briga que tem com a Fórmula 1, com o CEO, o tal, a Liberty Media, para você ter mais sprints e também o final de semana mais atrativo para o público, nós temos essas constantes mudanças no formato do final de semana. Nós sabemos que já tivemos sprint com dois outros formatos além da atual, nós já tivemos tentativa de reduzir treino livre, de tirar treino livre, enfim, enfim, muita coisa já aconteceu e isso estou falando nos últimos três, quatro anos, não é nada assim num recorte de 20 anos não, estou falando de coisa recente mesmo. É uma briga que a Fórmula 1 tem para deixar o produto mais atrativo para todos os dias, você já deve ter reparado quando está ali no treino livre de sexta-feira que as arquibancadas estão muitas vezes vazias e isso é porque a sexta-feira tem um atrativo menor, a não ser que seja um final de semana sprint em que tem qualifying para ser disputado. Então a Fórmula 1 quer transformar a sexta-feira em uma fonte de renda também, uma fonte interessante de renda para você não ter grandes problemas financeiros no caso, você ter uma exposição muito mais forte de marca. Dar pontos nos treinos livres eu já acho uma atitude um pouco desesperada para fazer alguma mudança considerável nos treinos livres. Você daria ponto pelo que necessariamente? Quem faz a volta mais rápida do treino livre? Me parece um pouco forçado, não vejo necessidade, mas entendo que mudar algumas coisas pode sim dar uma apimentada e acrescentar final de semana sprint é uma medida que não é tão popular assim, mas também pode ser uma opção para a Fórmula 1. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre o assunto. Agora vamos de Ferrari com uma notícia bem curiosa. O chefe da equipe, Frederico Vassor, elogiou os avanços da equipe no ano, destacando que apesar de estarem com desempenho instável e acumulando 117 pontos a mais em comparação com o ano anterior, ele só tem muitos positivos, ou seja, tem mais pontos, mas a performance atual não está meio estável, não está chamando tanta atenção assim. A Red Bull iniciou a temporada como favorita, a competição vem se intensificando com McLaren e Mercedes e aí Vassor fala que a Ferrari reduziu a diferença para a Red Bull em 300%. E aí entra aquele negócio, né, da gente fazer alguns cálculos aqui. 300% baseado no comparativo direto Ferrari e Red Bull é muita coisa? Sim, é muita coisa. Só que tem um detalhe nessa brincadeira. Do que adianta você reduzir 300% se no gap entre você e a outra equipe agora tem outras duas que antes não estavam lá? Então isso aí é que a Ferrari tem que entender. Não basta você reduzir a diferença em 300%, você precisa estar mais próximo do rival também e à frente dos demais. Vamos pegar a Haas como exemplo. Se você comparar a Haas de 2021, de 2022 com a atual, a atual está muito mais próxima da Red Bull do que a anterior. Só que isso não significa que ela está marcando pontos consistentemente. Ela está marcando seus pontinhos aqui e ali, tá, mas não significa que ela vai conseguir sempre pelo simples fato que entre ela e a Red Bull ainda tem uma grande quantidade de equipes. Reduzir é importante, mas se você reduz e mesmo assim é ultrapassado, como é o caso da Ferrari, isso se torna algo que não adianta muito. A Ferrari precisa resolver os seus problemas e aí eu peço para você entrar no vídeo da análise técnica com o Thiago que ele fala exatamente qual é o problema da Ferrari, da Red Bull e como o Mercedes e McLaren subiram na temporada por uma análise técnica falando das atualizações, o que cada equipe mudou. Então tá bem legal, olha lá e você vai conseguir compreender melhor o cenário que eu estou citando aqui para vocês. Por último, mas não menos importante, nós temos a principal notícia do vídeo, que é o seguinte. Max Verstappen já está praticamente certo em 2025 na Red Bull. Por que eu digo praticamente e não que já está certo? Porque nós sabemos que na Fórmula 1 contratos podem ser quebrados e as coisas podem mudar muito rapidamente, ainda mais quando você tem um desmanche como está rolando na Red Bull. Só que Verstappen está praticamente certo, então vamos colocar que ele está em 2025. A matéria do F1 Insider que está aí na descrição, lembrando que todas as fontes estão na descrição, eu não invento as matérias, eu apenas repasso aqui para vocês e dou a minha opinião. Max Verstappen não está interessado na Aston Martin conforme os rumores que vieram aí de Itália e Grã-Bretanha, ele não está interessado na Aston Martin de forma alguma, não existe a possibilidade de ir para Aston Martin, então aquele vídeo que eu falei para vocês que era um rumor, continua nisso, rumor, não tem nenhuma informação confirmando esse interesse do Verstappen ou quem sabe negociações entre Aston Martin e Verstappen. Por outro lado, a matéria diz algo muito importante, que Verstappen está sim mantendo o seu interesse, o seu olho e as suas conversações com a Mercedes para 2026, que é onde o contrato dele começa a ficar um pouco mais liberal para poder sair, começa a ter mais facilidades para ele poder sair e trocar de equipe. Então nessa brincadeira aí, o Verstappen está sim de olho na Mercedes porque ela está em ascensão e o ano de 2025 será crucial para a escolha, para a decisão de Max Verstappen. Se a Mercedes continuar na ascensão e a Red Bull continuar no declínio, Verstappen então escolherá a Mercedes para 2026 e aí Antonelli ou Russell, um dos dois vai rodar, não tem como você manter três pilotos, um dos dois vai rodar. Já disse também em vídeo aqui que eu acho que quem rodaria é o Russell, mas é uma questão apenas de opinião, posso estar errado. Então o que nós temos de importante é justamente essa informação que eles dão aqui como sendo exclusiva deles, a gente vai tratar como um rumor, não temos nenhuma confirmação, então trate como um rumor, rumor que é normal na Fórmula 1, faz parte da Fórmula 1 e já está de olho na Mercedes para 2026, vamos ficar de olho se isso realmente vai acontecer, se vai ter uma boa dupla aí de jovens pilotos, Verstappen e Antonelli ou Verstappen e Russell, que tem tudo para ser uma dupla fortíssima, e claro, indo para a Mercedes você tem uma grande reviravolta, já que a rival da Mercedes é a Red Bull, a rival da Red Bull é a Mercedes, a Ferrari é uma rival, mas não tão ferrenhamente assim como essas duas tem nos últimos anos. Quero saber também a sua opinião aí embaixo sobre isso, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, lembrando que eu estou em viagem, então não reparem, por exemplo, os horários das postagens. Um grande abraço, valeu e falou! Obrigado por assistir!